Música Final de semana reúne a galera Não tá lento, nada, nada Tira o retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira Já bate a segunda, deixa só no vado Se o puto isso tá milhão É só, é só, é só, é só De lado corte na navalha, arrepiado o monstro Tô de XT na quebrada, Juliette na carapa Chama atenção O bonde todo, sem placa, passei nas casinhas Pra ver como tá, tá da hora, tá legal Salve, salve, rapaziada Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode se inscrever, rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano Ativa o sininho e tamo junto, rapa Seguinte, tamo aqui no GTA 5 trazendo mais Vídeozão de vida real pra vocês E no vídeozão de hoje, rapaziada, é o seguinte Dá uma atenção como que tá a garagem aqui, rapa Tigerzone daquele modelo A XT também tá, ó, porque tá meio que aqui no meio do mato, né? Cabrito, né, tá comendo um capizinho 1250 tá daquele jeitão também, rapaziada A X3 também tá daquele modelo, ó Aí é 2000, ano que vem, rapaziada E a Tigerzone também tá daquele modelão, certo? E hoje ainda vai tá fazendo um peãozinho ali Numa quebradinha ali em cima E até agora, ô Vitinho Ali aquela quebrada ali não é sujeita à massagem, não Suave, né? Lá pode regaçar com tudo, né? Ô, e essa correntinha aí, cara? Curtiu? Comprei ali na 25 Tá logo usando aquela fio a fio, né, parça Que mulher usa, né? Sai fora, sai fora Ó o louro pivete dele, ó Parece um refletor, o bagulho, ó Tá bonito Ih, tá tomando o que aí, moleque? Suco de uva É, acho bom na taça, né? É, lógico Fazer de ponto que é vinho, né? No cálice Vambora, vambora Aí, rapaziada Vamo primeiro de 1250, certo? Vídeosão de hoje, mano Vai andar em todas as naves, rapaziada Hoje é a véspera zona de Natal, certo? Dia 24 Só que esse vídeo só vai tá saindo na segunda-feira Pode crer, rapaziada? Ih, mano, eu esqueci, mano De pedir pra vocês comentarem aí, rapaz Qual daqueles foguetes ali vocês gostam mais? Da Tigerzona 900 Da 1250 Da X3 Ou da Tigerzona lá do Vitinho, ó Que é 800 Ou da XP, rapaziada Comenta aí nos comentários aí Que eu vou tá Lendo todos os comentários Dando coração, pode crer Não vai subir ali na favelinha ali Até agora, rapaziada Lá não tem essa placa, não De sujeita a massagem Tá tranquilo Faltou um direto aqui pra mim, hein Fazer uma barulhada Ah, não Direto é só pro malandro, né? Você não é malandro? É, não me deu a grana pra comprar? Nossa, cara Você quer tudo, parça Meu Deus, mano É, claro Meu Deus, eu sou criança Você é criança na onde? 16 anos nas costas A recepção O que você faz com o seu dinheiro? Ah, eu tô gastando aí com as coisinhas aí, hein É, cara Você toma cuidado, hein Beleza? Você gasta? As paradas aí Diferente Ai, rapaziada A favelona Por enquanto tá suave Que é meio dia ainda, rapaziada O couro vai estralar mais tarde Lá pra umas meia-noite 11 horas da noite O couro vai comer, hein, mano Mas vamos fazer aquele pinhãozinho aqui Basico, certo? Já já não vai estar ali Sendo lá pra tá Pegando outra moto Pra não fazer aquele pinhão E é mais Será que tem um grauzinho aqui? Toma Tem ninguém Ai, meu Deus Eita Nossa, mano Rapaz Nossa, parça O freio passou, tio Nossa Enregou a sua moto já do Natal Desacerto, rapa Nossa, parça Deixa eu ver Deixa eu zoar a moto Nossa, o freio logo passou, rapa Nossa, o cara meteu o meu Você ri, né, já? Você ri, né? Dá hora Seu pai no chão aí Dá hora aí, rapa Vou dar um cortezinho no vídeo aqui, certo, mano? O freio passou desse cabrito aqui Vamos decidir lá pra casa Pegar outro foguete Que esse aqui já deu trave Aí, rapaziada 1250 vai ficar de castiga, hein, parça O bagulho foi mandar um grau ali O freio passou Deu uma arranhada nos ferros aí Então esse Natalzão aí, mano Ela não vai estar saindo mais de casa, hein, mano? Só vai estar saindo no ano novo agora, certo? Pra fazer aquele pinhão satisfa Satisfa, né? Mas é isso, rapa Vamos pegar a Tigerzona Vamos encostar ali no morro Vamos mandar aquele, né? Verdadeiro, né? Que só nós sabemos mandar, né? Vamos ver, né? Porque você tá Tá fraco aí na situação Fraco Você me respeita, beleza, cara? Você é seu pai, ó Ó Ó Ó, eu tô com cuidado, hein? É controle, piote, ó Aqui com a Tigerzona o bagulho é controle, entendeu? Ó lá ele com a XT manca dele XT roubadinha, que fala? Ó, roubadinha, você tá aqui fora Quebrou o pescoço, foi? É, você tá assim também, rapaz Tá aparecendo um pimentão em cima dessa moto aí Todo vermelho, mano Ó o bagulho Ó, ó Não, eu dei um dinheiro pra você comprar as roupas E você não comprar um tênis Dei dinheiro pra comprar um tênis O que é que você fez, cara? Com o dinheiro Comprei o preto com vermelho aí, ó Preto com vermelho Você já tinha esse? Eu comprei o outro Comprei um todo preto e um azul agora Meu Deus do céu Agora eu apareço aí com ele Meu Deus Por que você não compra aquele todo vermelho? Que é, então Não tá tendo na loja lá Não tá tendo não Tem uma loja ali que eu arrumo rapidinho pra você, filho Pode ter certeza Aquela loja ali não tá tendo, aqui eu vou Não, eu arrumo uma lojinha ali pra você Aí, rapaziada Me cama aqui de novo na favela, ó Em Catagersona, a Ana vai fazer como? Tá em cima de calçada O bagulho é como, rapaz? Só aquela melodia na embreagem, né? Do jeito que o Vitinho gosta Ah, não A embreagem não vira, né? Toma Ó Tô olhando de lado no bagulho, ó Total controle aqui, ó Tranquilo e calmo, rapaz, ó Ai, meu Deus, meu Deus Ave Maria, mano Olha o tamanho dessa rampa no bagulho É isso, rapaziada O pinhãozinho, ó Vai só dar uma voltinha na favela Dá aquelas cortadas E é margem Vamos dar uma assombrada aqui no centro Vamos mandar aqueles Ó Vai sair um, hein, rapaz, ó Pronto Tá ligado, rapaziada A regra é uma só Puxa, eu é neutro, hein Só olhando de lado aqui Ó o Vitinho ali, rapaz, ó Caxe-tezona Olha como que nós estamos Como que os meninos estão no centrão, rapaz Vou no desacato Sem nada Daquele jeitão que tem que ser, hein, rapaz O último, mano A última moto que nós vamos pegar Vai ser a X3, certo? O Vitinho vai ir de garupa comigo Então vai dar aquela assombrada E é margem Olha o bagulho Ave Maria Tá barulheira É, cara Eu poderia te dar essa moto aqui Mas você não tá merecendo não, beleza? É, não tá não? Não tá? Você não merece, né, essas coisas? Cara, mais trabalhador no ano aí, ó Você é muito mal criado, cara Você é muito mal criado Eleito três vezes Próximo ano, se Deus quiser Eu vou te devolver, cara Não aguento mais Não aguento mais ser na minha vida, cara Não aguento mais ser na minha vida Não aguento mais ser na minha vida Um aninho já, um aninho Não, eu tenho prazo de cinco anos Cara, se eu não gostar Eu posso devolver Lá pro urbano Validade é um ano Mas aí, rapaz, é Como que tá a garajona? Daquele jeitão O Coralão tá aí de manobras E é marcha, rapa Calma, vamos moçar Vamos moçar, cara Vamos se alimentar Você vai na minha garupa Beleza? Vai na garupa não Se liga, ó Que é maluco Vai no toque Minhojo o quê? Hoje dá seu almoço, rapaziada Vai ser louco sabão em pó Ah, aqui a salada de fruta, hein É isso, rapaziada Já volto com vocês, hein Aí, rapaziada Tamo com o Gabiru aqui na garupa já Ó Não chamei isso de Gabiru Gabiru, né? É Toma Eu vou falar pra você a respostinha que eu tenho lá Ó Ó Olhando de lá no bagulho, parça Ó, dá atenção Você não consegue olhar pra trás aí, ó Pra você ver eu, como é que eu tô Ó Na mala do Teiu Ó Tranquilo e calmo, ó Xerrão, ó Vai, Biserena Ó Engarupado, rapaziada Você é monstro, então Você tem a concessionária Ixi Ó Concessionária na mata Ó Pra finalizar, eu rasponho de dois, rapaz Daquele jeitão, ô Gabiru Aqui é eu, filho Vai virar com minhas costas Raspar esse crânio, seu feio aí Ô Sem maldade, parça Não é querendo parar não Mas o bagulho ficou feio, hein, mano Ah Feio é esse seu, hein Não era pra nevar aí? Nevou não, hein, cara O cara estourou um ovo Ixi Ovo de queijo, ó Ovo de queijo Queijo é isso aí Sei não, hein Sei não, hein Sei não, hein Xerrão, rapaziada Tá no originalzão, mano Nem vai dar pra dar aquela, ó Aquela assombrada, ó Mas aí, nós arrancamos o filtro do bagulho E o bagulho ficou como? Aquele modelão, ó Eita Neutrão na subida Segura, hein Eu pula aqui, filho Pula mesmo? É Dá pra você subir uma escadinha aí, hein Nos cantos aí, ó Cadê? Será que você toca? Vai ter que vir aí, ó Que é malandro dos bons, filho, ó Que é piloto, ó É estreita, hein Quero ver dar uma fuga aqui, então Eita Ixi, tá rebaixada Ah, também? Com esse pote seu aí Que pesa 10 mil quilos? Sim, é o chifre aí, seu Aquela mulher lá do Marcinho E você? Que tomou gaia? A mulher do Marcinho lá Nossa senhora, meu Deus Nossa, segura Você que tomou gaia Lá da mina lá Tá tomando gaia ainda Não tô, não tô Tá, tá sim Eu sou matador, filho Você é matador? Eu mato nem sua fome, moleque Aí, ó Matador O cara que fizer isso, eu mato Aqui é piloto Mas é isso, rapaz Pinhãozão aí, certo? Eu vou postar segunda-feira Sai o especialzão aí, sábado, certo? Nós ainda vai gravar Mas o bagulho Eu vou postar primeiro o especialzão E é marcha, certo? Pedindo a tapa geral E toma, ó Controle, ó Que malandro, ó Ó É isso, rapa Tamo junto Lá Lá Lá